Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dica rápida aqui no canal. Esse vídeo é pra você que quer saber quantos graus está rolando ali o seu processador enquanto você joga, enquanto está fazendo alguma aplicação, rodando alguma aplicação, né? Quantos graus está a sua placa de vídeo? Qual que é a frequência? O que está rolando? Qual que é o uso de memória RAM? E esse programa que vai te mostrar isso é o MS Afterburner. Nesse vídeo de dica rápida eu vou mostrar pra vocês aí como vocês vão instalar esse programa e configurar ele pra exibir tudo na tela. Bora que bora! Vamos lá então agora conhecer o MS Afterburner. Acabei de instalar alguns programas no meu computador e a gente entra aqui então. Vamos lá, ó. Pelo Chrome, Google Chrome, MS Afterburner. É no site da MSI mesmo, né? Clicamos aqui MS Afterburner. Vamos rolar ali pra baixo, ó. Rolando, rolando, rolando. MS Afterburner eu vou baixar o normal, não o beta, tá? Talvez a galera do Ryzen terceira geração consiga monitorar a temperatura com a versão beta, que tende a ser um pouquinho mais atualizada, mas ainda está em teste, então pode haver algum crashzinho, alguma coisa. Vamos baixar a estável mesmo, porque o Ryzen 3000 ainda não é o meu caso. Vamos lá então. Vamos extrair ele aqui pra área de trabalho. Temos então o instalador, vamos abrir ele por aqui. Português brasileiro. Próximo, aceito, próximo. Instala o Riva. Também o Riva é o que vai mostrar as coisas na tela. E vamos lá então, avançar. Vocês viram que ele é bem rapidinho, né? No caso, dependendo da situação, ele vai instalar o DirectX pra vocês também. Ele está instalando aqui um C++. Agora sim, instalador do Riva. Vamos avançar, aceito. Próximo, próximo. Aqui não tem nada daquelas coisinhas de instalar barra e navegador, não tem nada. Pode apertar avançar sem medo aí, sem precisar ficar lendo as coisas, tá? Não tem crise. Ó, DX Web Setup. Ele instalaria o DirectX se não tivesse instalado ainda. Mas o meu já está, então. Terminar, executar o MSI Afterburner. Primeira coisa que eu faço, eu, pra ser sincero, não gosto dessa interface. Então eu clico aqui em configurações, eu vou lá na frente, ó. Interface, eu já coloco a V3. A V3 é o que eu mais gosto, é a clássica, né? Mais simples também de visualizar. Vamos lá em Settings, então. A ventoinha, você pode configurar o cooler da tua placa de vídeo, né? Pra girar em uma determinada rotação baseada na temperatura. Então, por exemplo, em alguns casos é interessante você ter, por exemplo, a seguinte situação. Você volta um pouquinho esse quadradinho aqui e deixa lá, ó. Chegou a 75 graus, eu quero que minha ventoinha fique a 100%. Dependendo da tua placa de vídeo, talvez o ruído seja meio intenso. Mas se não, você pode deixar o perfil automático mesmo. Fica a seu critério. Mas você pode aqui controlar a curva de fã da ventoinha da placa de vídeo. Isso quando o MSI Afterburner estiver aberto, tá? Reniciou o computador, não abriu de novo, não vai rodar nesse perfil que você mandou. Então, entra aqui em monitoramento, eu coloco 500ms, né? A velocidade de atualização das informações na tela, que não é tão lenta e nem tão rápida a ponto de causar um choque nos olhos. Temos aqui, temperatura da GPU. No meu caso, ó, RTX 2060 Super. Exibir informação na tela, renomear sensor pra colocar o nome da tua placa de vídeo. Uso da GPU, outra informação que eu coloco. Vamos lá, RTX 2060 Super. Uso de VRAM, eu já tinha marcado algumas coisas aqui, tá? Uso de VRAM, eu só cliquei em renomear sensor, coloquei VRAM e exibir informações na tela. Frequência da GPU, vamos lá, renomear sensor, RTX 2060 Super, né? Como eu já tinha comentado, exibir informações na tela. Vamos descendo aqui então, ó, e agora o próximo passo é monitorar a temperatura do CPU. Tem aqui, temperatura do CPU, exibir informações na tela e você coloca o nome do seu processador. No caso aqui, o meu, i9-9900K. Por que que acontece? Eu tenho de cada núcleo, mas você vai selecionar aqui, geralmente, o que não tem, entre aspas, núcleo nenhum, né? Seria a temperatura geral do processador. Então vamos descendo aqui, ó, uso de CPU. Tem aqui, exibir informações na tela e coloca o seu processador também, né? Então, uso geral de processador. Frequência do processador também gosto de colocar, então tem aqui, ó, exibir informações na tela e coloca o nome do processador também. Uso de RAM é só exibir informações na tela, porque ele já tem o nome certinho aqui. Vamos lá então, taxa de quadros. Temos aqui FPS. Primeiro a gente vai ter que clicar em habilitar, que ele vai estar desabilitado, ó, nessa setinha, não esqueçam disso. Depois, exibir informações na tela. Frame time, tempo de quadros, exibir informações na tela. E ali eu coloco aqui texto e gráfico, pra que a gente possa ter aquela linha pra saber aonde teve ali, né? Talvez um stutter e poder monitorar a taxa de quadro. Aqui nós temos mínima, média, máxima. Isso aqui pra você fazer o benchmark, né? Que seria esse modo de benchmark. Você pode colocar ali uma hotkey pra iniciar ou parar, né? Então isso também vai aparecer na tela, quando você quiser configurar. E as informações na tela pra aparecer ou sumir, eu coloco o page app. Eu também tinha comentado sobre a captura de tela, né? Eu coloco em PNG. Crio uma pastinha aqui na minha pasta de imagens, Afterburner, e coloco o page down. Então eu apertei page down e vou tirar um print da tela da situação que estiver aparecendo ali no momento. Vamos lá então, né? Sempre o Afterburner configurado. E a gente pode entrar aqui no RTSS, que seria o Riva, né? E o que eu faço aqui? Eu só mudo a cor pra vermelho e coloco um pouquinho maior aqui as letras pra que vocês possam monitorar junto comigo na tela que eu vou abrir o jogo agora. Vamos lá então. Vou abrir o CSGOzinho só pra que vocês possam ver como que aparece isso aí na tela. Inclusive, ó, uma coisa que dá pra colocar seria também uma sombra de fundo. Isso é pra quando você quer realmente só o monitor e não jogar. Onscreen Display Fill, né? Aí fica tudo cinza, fica mais fácil de você poder visualizar. Vamos entrar aqui então. Vocês podem ver que todas as informações já estão na tela, né? Temos ali D3D9, que seria a API usada pelo jogo, FPS, Frame Time, AV RAM, processador uso, temperatura, frequência. Tá tudo aqui na tela bem mostradinho. E temos aí então, né, o CSGO sem limite FPS aparecendo na Afterburner, uso de placa de vídeo. Isso é só uma mostragem pra que vocês possam ter ideia de como funciona, né? Mas é isso, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu vou ser sincero com vocês. A ferramenta de benchmark do Afterburner eu ainda não usei, eu ainda não configurei. Por isso eu não vou falar sobre ela nesse vídeo, mas isso é pra quem realmente quer trabalhar com isso aí, né? Geralmente o jogo já tem uma ferramenta de benchmark, então não tem necessidade de eu falar sobre isso no vídeo. O vídeo, o princípio dele é saber se você tem problema de temperatura, se as coisas estão funcionando redondinhas, se você tá tendo gargalo, o que tá acontecendo com o seu computador, né? Muita gente às vezes tem que perder desempenho e não sabe de onde vem. Eu vou citar um exemplo. Eu já mexi num notebook uma vez, um notebook, eu não lembro a marca, enfim. Ele tinha uma placa de vídeo, um MX150. E o processador era um 4x8 e sim 8250U. O que que acontecia? Eu entrava dentro do jogo, o clock do CPU ia pra 1 GHz, o CPU inteiro. Eu não sabia o porquê daquilo. Aí eu fui descobrir que ele era extremamente sensível, era um problema na BIOS que deixava extremamente sensível a temperatura. Então batia 80 graus, o clock abaixava, o FPS também abaixava pra 30, entendeu? Isso foi corrigido depois com uma atualização de BIOS, mas enfim. É um parâmetro pra que você possa saber o que tá acontecendo. Porque o teu CPU tem que funcionar na frequência dele, a placa de vídeo, tudo, entendeu? Temperatura, se subir muito, o clock vai cair, né? De repente. Então é só uma ferramenta pra você monitorar. E eu vou ficando por aqui com mais essa dica rápida. Gostou do vídeo? Gostou desse tipo de vídeo de dica rápida? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito importante pra que eu continue fazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Grande abraço e até a próxima.